Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, vou mostrar pra vocês um joguinho aqui muito da hora, que é um jogo exclusivo pra PS3, mas teve suas versões para Playstation, Vita e PC também, entendeu? Mas eu joguei muito bacana, eu cortei aqui a música, porque o YouTube tá sacaneando meus vídeos, cara das músicas, então, vou cortar logo o vídeo também pra não dar ruim. Primeiramente vamos aqui, meu Pixos. Vamos aqui em Sounds, BMG, deixa aí embaixo, velho. Voice, não tem importância, Street Mover, tá bom, Display, tem muita coisa pra mexer aqui não, entendeu? Eu já joguei a versão do PC, estou jogando no PS3, diferentemente do PC, aí, ajuste de Screen, isso aqui não é nada a ver não. Diferentemente do PC, aqui tem um pouco mais de opção, não sei dizer porquê, entendeu? Japanese, textos em inglês, beleza, tá tranquilo, tudo bonito e tá aí, favorável. Vamos começar um novo jogo, casual, gamer, gamer é o cara que joga, gosta de jogar no hard, entendeu? Casual é aquele cara que joga vez em quando, passa, sem compromisso. E o Easy, o Easy, o Easy é o bebezinho de todo, vou jogar no casual. Vou botar gamer não, porque é um jogo, aí vamos começar aqui, o name. Vou botar um name bonitinho aqui, pra ficar bacana. Dá um nomezinho simples, Mac. Fica bacana aqui. Model. Tá bom, puxei muito não, vamos alongar um pouco. Complete setup, ok. Ok, vambora. Come on, let's move. Então, esse jogo aqui, cara, é muito bacana, olha lá, tá dizendo sobre o PC, lá. Jogo muito bacana, é um RPG meio, vamos dizer que não é apropriado para menores de 14, 15 anos, entendeu? Um joguinho um pouco adulto, entendeu? O Japão tem a fama de colocar jogos em anime. Jogo tipo anime, então é um jogo focado mais para adultos, entendeu? E esse jogo aqui, o bacana dele, que você vai batendo nos personagens, e os personagens vão perdendo a roupa, entendeu? Muito bacana. Mas nada que seja assim, explícito, entendeu? Fica calcinho sutiã e cueca, só isso, o máximo que consegue tirar isso, entendeu? Mas é um joguinho muito bacana, é um RPG. E aí eu vou começar a torturação aí. Next, hello. Aí eu, tá me perguntando algumas coisas aqui, é só diálogo, você não precisa seguir uma ordem certa. Claro que se você estiver entendendo, eu como de repente não tô entendendo nada, vou adiantar essa cena aqui. Nossa, viu? Bem, a porrada vai cair agora. Olha o tipo de anime que eu falei, ó. Tá vendo? Aquela menininha leiga, pá. Coisa de japonês, galera. Tô adiantando aqui o vídeo pra ficar mais rápido, ficar mais dinâmico. E vocês poderem ver, agora a porrada vai comer. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. L1 para... L1 para... Target. Nossa. Deu. Pegar o jeito aqui. Isso. L1 para bloque... R1 para bloquear. Isso aqui é um tutorial. Todo jogo de início tem um tutorial. Nossa, você tá pra prestar atenção aqui. Nossa, mano. A mulher tá batendo mais do que eu, mano. Agora, ó. Ó, quer ver, ó. Tem um lance aqui que você acaba de bater. Quando o cara tiver fragilizado, você tem... Um botão aqui pra... Pra arrancar a roupa dele, quer ver. Pô, mas vai arrancar a roupa do cara? Ué, mano. É o que tem pra fazer ali, mano. Nossa, caramba. Tá pelando pra cá esses caras, hein. Aí. Nossa, o cara tá me batendo muito, mano. Involve e ataque. Involve. Eu tenho que ser obrigado a atacar. Aí. Ah, tá. É bola. É bola. Achou o botão agora. Nossa, a mulher tá banhando muito ali, mano. Vai, tia. Vai, tia. Battle Stace. L1. Mano. Pô, velho. Certo, cara aí. O que é? 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 Um lábio... Um bloque... Um bloque... Golpes in... Inbloqueáveis. Tô bata Stace. Ué. Não tá funcion... Ah, tá. Pô, mano Vai dar paulada na tua mãe, velho Vira a lata Caraca, os cara tão me espancando, mano É porque eu não tô conseguindo acertar O L1 aqui, ó Ah, agora eu que entendi É tipo uma esquiva, mano Entendi Então eu defendo com isso aqui Certa, meu irmão Puxa o faname Ataque Tá aqui, velho Tá aqui, ó E trava o cara Ah, os cara bateram em sincronia, mano Vai mentir pra outro Ah, agora que eu segui essa merda Vamos lá Tipo, liberam Não tá adiantada na situação Ben, os personagens são muito bem trabalhados Nossa, o cara Deu um soco ele na coluna ali Refletiu até nos peitos magro do cara Bora Nossa, que medinho Eu vou por ela Eita Esse jogo é meio tarado, hein Pegou o cara dormindo O nome não importa, é verdade que você aqui é vampiro, ah bora, bora tipo uma porrada logo, a parte da cidade que eu acho bacana, que você pode visitar loja, entendeu? A cidade, muito bacana né, isso é feito num estilo de cenário, essas mensagens aqui você vai receber conforme você vai cruzando com o pessoal na rua, entendeu? O pessoal vai mandando mensagem, como se fosse um whatsapp, muito bacana esse jogo, aí tá explicando ali, enter combate modo, quer dizer, eu posso trombar com alguém da rua e chamar pro combate, na hora, quadrado pula, target map maker, show and assign, adjust camera, L2, move charat via map, aqui na bara, aqui na bara é a cidade, entendeu? o select serve para, é mapa, então vambora, então tá dizendo ali praticamente o que que eu posso trombar qualquer um na rua, agora eu tô liberado pra ele na rua agora, eu tenho que seguir uns trechos pré-determinados, aí o gráfico tá muito bonito, parece um anime, pra mim é o cara com uma bolinha aqui, eu vou quebrar alguém aqui, quebrar esse maluco aqui, não sai, é tu não, quebrar essa garota aqui ó, ó, agora pô, vou ver esse babaca aqui, vai, ah, os caras não querem me enfrentar, mano, tô com medo, quando eu joguei da última vez esse jogo aqui, eu cheguei muito longe, quase, quase irei, mas eu acho que ainda não tá aberto, ó, eu vou ter que visitar um bar ainda, entendeu, pra conversar com o pessoal lá, aí depois fica liberado pra me bater contra com qualquer um da rua, é bacana, tá tá bom, tia, pode bora, tá bom, claro, tem cara de confusão, hein, não, não, essa garotinha aqui é minha, mano, vou procurar de vocês, não, a gente vai disputar ela na porrada, velho, tá maluco, ó, ah, mano, vai, mas tem outras, acho que eu bato esse cara aqui, ó, detalhe, quando vocês ganham esses cara na rua, vocês conseguem, ó, o maluco tá me cercando, calma que tá com o monitor na mão, sacanagem, tá com o monitor de computador na mão, mano, nossa, olha lá, tá dizendo que eu posso roubar as roupas do cara, tá vendo, calça jeans, e ficar, e usar pra comigo, usar pra mim no caso, né, ô, tia, vai no outro, olha lá, a mulher roubou uma parada dele ali, ó, 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 tirou já, ó, ó, já tá sem camisa, vai ficar pelado, mano, nossa, cara deu uma porrada, o que acontece, esse taco que ele tá usando aí, eu posso roubar dele, entendeu, a filha da indreunu aí, mano, lembra , mano , a mulher tá batendo no cara, vai bater no outro, kiss backy, bata pra mim corner prévia , ó, cortETA pra mim, que vem no outro, tag suporto solto da no elenco sai mulher nosso cara aplicou a espécie ah vai tirar a mãozita e eu tô indo a 100 vou chegar a 100 hits em 108 hits mano ai que filha da mãe vai levanta levanta vai levanta vamos lá vamos ver esse babaca aqui então deixa eu tomar não tem uma barra ali que você consome ali vamos lá vamos lá vamos lá killjoy 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 a barra que você consome ali que você consegue ter uma chance melhor entende Conforme vocês vão pegando o equipamento dos caras Vocês vão melhorando a chance de vocês Conseguir ter êxito na batalha, entendeu Então no início é mano a mano mesmo Mas depois Olha lá, olha lá, na porrada Filha da mãe Toma, superação Pô, que cara ousada Toma, só tapando na lata, mano Só Só boxe-se-tarendês Toma Olha lá, ok, itens Olha lá Itens para troca, nada de troca de tento, maluco Tira aí, olha lá Tá sem camisa já Tá sem camisa já Caraca Pô, mulher Segura esse cara aí, mano O cara me acertou, mano Só tapando na lata, ó Pô, mano Dois contra um fica complicado, né, mano Dois contra um fica complicado As musiquinhas são muito da hora, cara Mas eu cortei as músicas pro YouTube Tá Tá censurando o vídeo, mano Então Pô O cara de botar a música aqui O importante é ver o gameplay, né Caraca, não tô conseguindo acertar o cara Olha lá, olha lá, olha lá Ah, mano, é vencer ele, olha lá Ah, usando sanguinha Vai, toma vergonha Vergonha aí o cara Olha lá Agora eu posso pegar isso aqui, ó Calma aí Calma aí Pega isso aqui, esqueci Pega o item Como é que pegou o item que eu esqueci, hein, cara Não, ele atingou nada Acabar com esse otário aqui primeiro A menina tá falando pra gente ir embora Olha lá, roubei a bandana dele, ó Já era, já é minha, já Caracoles Ah, seu cachorro Sai A mulher já desistiu de lutar com ele já, entendeu Apesar que eu já Eu posso ter dado, ó Ah, não Trocar de item Aqui são as ordens ali, ó No digital você dá as ordens na mulher, entendeu Eu sei que ele mandei Eu acho que eu falei pra ela ficar parada Deixa eu mandar ela atacar, calma aí É isso mesmo, ó Mandei ela atacar agora Ó Mandei ela parar Ataca Ó Tá vendo, no digital realmente Eu dou as ordens ao segundo personagem Que o segundo personagem, na verdade, é controlado pelo computador Não por mim Mas é muito da hora, mano Ó, set hit Ó, filha da mãe Ó, filha da mãe Ah, filha da mãe Ah Bicudão Bicudão Tá, ela mandou eu finalizar ele agora Finaliza logo ele, ele tá falando Tá bom, eu vou finalizar ele pra você Tá Tá apressada Nossa Tá volando eu finalizar Vou finalizar, tô tentando O cara tá chato, hein Esse malto tá resistente à beça Taca um pouco ele aí Taca um pouco ele Cadê o taco de beisebol que o cara largou? Calma aí Taca um pouco ele aí, cara Botou nos dois pra atacar Agora já dá Pra finalizar ele agora Tá vendo Aí ele largou essa sacola aqui Ó, peguei a sacola Tá vendo Agora o lance da sacola é o seguinte Tem uns itens Tá aqui, ó Itens Correto Calma aí Deixa eu ver se eu lembro como é que faz Tô lembrado onde é, cara Tem uma parada que tu faz aqui Ah, acho que é aqui Equipamento Aqui, ó Ó Aquele negócio que eu peguei dele Hands Tá vendo O que eu peguei dele saiu já Máximo Saiu Ó, posso trocar de roupa Comprar outras roupas Ou roubar a roupa do cara Na verdade, quando eu largou lá No chão, eu não peguei Ele sumiu Entendeu É isso aí Vamos continuar a missão Pô, esse jogo aqui é muito bacana Ah, ela tá falando aqui Ah, não, não Não, ele nem leva você não Você vai ficar aqui comigo Hum Olha lá A garotinha Nossa, a garotinha assustada Opa Broski, você está vivo É, salve-me alive Ela salvou minha vida É complicado Vou botar Salvou minha vida Vai pra ela não Ó A mulher sentiu ciúme já I'm sorry Please forgive me Então, tá bom Relaxa Vambora Então, agora Agora eu vou ficar batendo papo aqui um pouco Depois a gente vai Vasculhar mais a cidade E só depois que a gente vai ter livre acesso A todos os lugares Entendeu Então, pessoal Valeu, pessoal Se inscreve no canal se não for inscrito aí Acompanha nossos vídeos Muito obrigado por tudo Larga o like aí Tamo junto e misturado Falou A sua pequena irmã Disse certamente É única Então, fui Tchau 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 Tchau